Dando continuidade, então, ao segundo dia do ciclo de palestras de filosofia e ciência hoje, eu quero dar as boas-vindas a todas, em nome do diretório acadêmico, colegas da graduação, vós-graduação, sejam bem-vindos. Ontem, então, nós contamos com a presença do professor Adriano, que falou sobre filosofia experimental e ciência a priori. Hoje, nós contamos com a presença da professora Sofia, que falará sobre filosofia da ciência nas ciências cognitivas, certo? É, na ciência cognitiva. Eu falei, acho que filosofia, filosofia da ciência. Filosofia da ciência. Ah, bom, então tá. Hoje à tarde, nós contamos, então, com comunicações que continuarão, então, amanhã à tarde, a partir das duas e meia da tarde, todos estão convidados. E encerramos, então, o evento amanhã à noite com a presença da professora Carolina, Ana Carolina, que falará sobre filosofia e ciência hoje. Também, eu gostaria de lembrar que quem não assinou a ata de presença, ou se encontra aqui no campo da mesa, podem passar depois e pegar com a gente para assinar, certo? Então, muito bem-vindo. Passa a palavra à professora Sofia. Boa noite. Eu agradeço ao DA, a Ana, a Júlia e a toda a equipe do DA que está organizando esse evento aqui. E agradeço aos presentes também, alunos de graduação, pós-graduação, professores. Muito obrigada pela presença. Bom, não está funcionando, não, não entrou? Agora, então. É, só que ele está projetando tudo, né? Ele não está projetando só o... O que é isso aqui? Tem que fazer... Eu só não trouxe um... Eu não sei se vai funcionar esse aqui. Não, esse não. Não está funcionando. Você tem, gente? Ah, funciona. Bom, desculpa, eu esqueci o filosofia da ciência. Então, mas a fala é sobre como nós podemos vincular a filosofia da ciência ou a filosofia da cognição que inclui a filosofia da ciência, filosofia do conhecimento que inclui a filosofia da ciência, dentro, no âmbito das ciências cognitivas hoje. Eu vou mostrar alguns exemplos de já autores que estão fazendo isso para nós refletirmos a respeito depois na discussão. Ah, eu já tirei algumas conclusões, mas eu espero de vocês colaboração durante a discussão também. Então, como conhecer o ato de conhecer? Há uma circularidade inerente nas nossas reflexões sobre como nós conhecemos o mundo. E essa circularidade é o que levou a muitos filósofos a dizerem que nós não podemos saber. São respostas éticas, são apresentadas ao longo de toda a história da filosofia, porque justamente é disso que nós não temos como exatamente saber como nós conhecemos o mundo. porque nós, ao fazermos isso, nós já estamos procedendo a um tipo de conhecimento. Então, essa circularidade impediria de nós termos uma visão clara de nós próprios, de nossos atos de conhecer. Bom, uma possibilidade de investigação do ato de conhecer é de um ponto de vista naturalista. Por onde nós podemos iniciar? Uma diferença evolutiva, por exemplo, entre tuimatas e humanos, poderia nos dar uma via de acesso a nós próprios, a nossos atos de conhecer. Mas essa via de acesso não satisfaria, por exemplo, aos racionalistas. Os racionalistas achariam, não, mas essa é uma via errada, porque nós já estaríamos fazendo a pressuposição de que a nossa razão conhece perfeitamente o mundo. E dessa forma nós poderíamos conhecer humanos, primatas. Então, nós pressuporíamos a ciência. E o que nós teríamos que fazer, segundo os racionalistas, é fundamentar a ciência. Então, o naturalismo, ele é uma posição que vai contra a tradição da filosofia primeira, da filosofia fundamental, que quer dar a base para os conhecimentos científicos. O naturalismo, ele parte dos conhecimentos científicos parcialmente para responder questões filosóficas. Então, ele não vai justificar ele próprio o conhecimento científico. Ele vai partir da pressuposição de que a ciência pode dizer a verdade. E não vai tentar justificar a verdade da ciência. E esse é o grande problema do naturalismo, para muitos, hoje em dia. Mas, mesmo assim, há uma grande tendência mundial na direção de uma filosofia naturalizada, de braços dados com a ciência. Bom, para nós pensarmos, então, segundo uma visão naturalista, o que é o conhecimento e o que é o conhecimento científico, nós teríamos que nos ver como seres biológicos em movimento, ainda provavelmente em evolução, que somos tipos de sistemas dinâmicos. nós somos organismos resultantes de interações físicas, químicas, biológicas, no sentido de vivas. E nós somos, então, o resultado disso, e nós somos sistemas vivos integrados ao meio. Isso é o que nós somos, segundo a ciência, hoje. E a filosofia naturalizada tem que partir desse ponto, para começar a pensar como conhecemos, como sabemos o que é o mundo. Então, é isso que dizem algumas teorias bem recentes sobre as teorias do sistema dinâmico. Elas nos incluem entre outros sistemas dinâmicos, que elas tentam, então, explicar o ser humano e a forma de conhecer a partir dessa perspectiva. Um exemplo de um teórico dos sistemas dinâmicos é Andy Clark, é um escocês, e ele fala em dinâmica auto-organizada. É claro que vocês encontram o termo auto-organização em outros autores, como Maturana, Parela, mas ele coloca essa análise da dinâmica auto-organizada dentro das teorias da cognição. Então, ele unifica a tradição da ciência cognitiva com a neurociência e com as novas teorias do sistema dinâmico. Ele faz uma unificação de várias teorias para tentar explicar o que nós somos. Só uma pequena história. As ciências cognitivas, elas nascem há uns 25, 30 anos atrás a partir dos movimentos da inteligência artificial. Então, a partir do pessoal, dos engenheiros, dos programadores tentando reproduzir a forma de raciocinar humana em computadores, ou hoje, em robôs, é que surgem os centros de ciências da cognição mundiais. Ou seja, eles não nascem da biologia, de uma tentativa de explicar o ser biológico. Eles nascem da tentativa de reproduzir o sistema biológico em computadores. É daí que nasce a ciência cognitiva. Porém, o avanço foi enorme nos últimos 20, 30 anos. Foi enorme. E os departamentos de ciências cognitivas mudaram completamente. Então, hoje, o que você tem não é uma tendência para a inteligência artificial, mas vários tipos de perspectiva dentro desses departamentos. Então, vocês têm pessoas investigando a linguagem humana vinculada às emoções, vinculada, então, à atividades cerebrais. Você tem pessoas investigando as percepções visuais de seres humanos e como essas percepções influem também na fala, etc., etc. Então, vocês têm todo um universo que, inicialmente, não é imaginado pelos primeiros cientistas cognitivos. E o Andy Clark é um tipo de culminância dessas discussões internas do departamento de ciências cognitivas. Porque ele vai unificar, então, inclusive as primeiras tentativas do que a gente chama teorias da computação, teorias computacionais da mente humana, ele vai unificar isso com a teoria do sistema dinâmico, que seria, assim, o ponto mais avançado atual dessas ciências cognitivas. E é claro, aí, até um tanto simplificadamente, o que acontece é que a teoria do sistema dinâmico, ela tem que ver a nós, enquanto seres biológicos com corpo e cérebro, como sempre interagindo com o meio, e vendo sempre um tipo de interação corpo-cérebro-meio. Então, nós somos isso constantemente. Isso parece simples, mas isso foi uma revolução nas ciências cognitivas. porque, justamente, no início, parecia que nós poderíamos trabalhar apenas com o cérebro, sem falar do corpo. E essa ideia de pensar apenas o cérebro como algo separado do corpo, em parte, tem uma origem no racionalismo filosófico. O racionalismo filosófico, o idealismo racionalista na tradição filosófica, ele pensa a faculdade de raciocínio humana como independente de qualquer movimento corporal, de qualquer evento físico, etc. Então, o dualismo cartesiano está enraizado também no século XX. E, de alguma forma, a computação, a matemática pura, aplicada à computação, ela reproduziu essa ideia de que a faculdade de raciocínio podia ser independente do resto, ou seja, do nosso metabolismo, da nossa fisiologia, da nossa anatomia, etc. É estranho, pode ser para alguns parecer estranho, mas é o que aconteceu. Bom, eu vou focar aqui para exemplificar as relações conceituais entre a filosofia e as ciências cognitivas na noção de representação. Uma das discussões mais acirradas hoje dentro dessa área de ciências cognitivas, que é acompanhada pelos filósofos, é se nós somos seres de representação. Também pode parecer para alguns estranho a pergunta, será que nós representamos? Mas é uma pergunta que se põe e que alguns respondem que não. Mas o Andy Clark, ele é um compatibilista, ele acha que seres humanos representam e nós somos, por um lado, seres de ação, mas também nós somos, por outro lado, seres de representação. Porque há um tipo de antagonismo entre as teorias da cognição corporificada, teorias da cognição corporificada, que sustentam um tipo de teoria do sistema dinâmico, e as teorias representacionalistas nas ciências cognitivas hoje. As teorias da cognição corporificada, elas vão dizer que a nossa maneira de conhecer o mundo não passa necessariamente por representações do mundo. nós podemos reagir ao mundo quase que como... Eu não diria como um reflexo, porque um reflexo parece não mediado, mas as nossas reações, inclusive linguísticas, ao que nós experimentamos no mundo, poderia não se dar propriamente por um tipo de representação do mundo, como se fosse uma imagem do que nós percebemos. Então, os cientistas, os teóricos da cognição corporificada, se opõem a essa ideia de que nós somos um tipo de pantalha do mundo para depois, então, nós reagirmos ao mundo. Eles acham que nós reagimos ao mundo sem precisarmos ter essa imagem prévia do mundo. Então, os representacionalistas são, no fundo, os reacionários dessa luta, são aqueles que acham que, de fato, nós somos seres de representação, que é o que sempre a filosofia disse. Nós somos seres que representam, de uma forma, por meio de imagens, por meio de proposições, nós representamos o mundo e é dessa forma que nós o conhecemos e nós, então, expressamos isso e reagimos ao mundo a partir com esses dados representacionais, a partir desse conteúdo representacional. Então, vejam que há aí uma discussão de fundo muito interessante relacionada a esse conceito de representação. Então, o Andy Clark é um compatibilista. Ele acredita que tanto os representacionalistas como os antirepresentacionalistas têm uma certa razão nas suas afirmações. Ele sustenta, então, que as representações humanas são objetos das neurociências estendidas daquelas ciências que também estudam a dinâmica do sistema integrado sério do corpo-mundo. Então, como que ele vai solucionar a questão das representações? Ele vai procurar nas teorias da evolução, na teoria da evolução, ele vai procurar na biologia, dados, responder se nós somos, afinal, seres de representação ou não, ou se nós somos, às vezes, seres de representação e, às vezes, não. E como que ele tenta compatibilizar representacionalismo e antirepresentacionalismo? Por meio de um tipo de reducionismo fisicalista, uma visão reducionista e fisicalista, não só da mente humana, mas de como o ser humano corporifica conteúdos que ele, de alguma forma, recebe por meio de suas experiências. Então, ele concorda com a tradição da corporificação da cognição. A cognição é corporificada, ela não está localizada no cérebro, ele concorda com isso, mas ele vai tentar explicar que também, às vezes, não só nós corporificamos conteúdos, mas nós representamos também, muitas vezes, conteúdos. E como que ele vai fazer isso? Se nós conhecermos as funções do cérebro e o local delas, podemos identificar representações definidas como manifestações fisico-químicas que participam de cognições e ações. Para tanto, precisamos pensar o ser humano como parte da evolução da deriva evolutiva. Pensar como se deu a evolução auxilia a explicar o funcionamento do cérebro, não só o comportamento social. As funções cerebrais e a forma como se manifestam em áreas do cérebro têm sua origem em exercer as atividades necessárias à sobrevivência que se constituíram ao longo da evolução em tarefas de cooperação social e acompanharam as etapas dessa evolução. É assim que ele explica, de uma forma mais geral, como que você teria a presença de representações que seriam manifestações fisico-químicas vinculadas ao exercício de certas ações e atividades sociais. Então, por um lado, você tem a ação corporal e você tem acompanhando representações enquanto manifestações fisico-químicas. Claro que nem todas manifestações fisico-químicas são representações. Algumas delas são representações. Bom, então, isso aqui, quando ele diz que nós somos também mentes que somos corporificadas, mas que também computam e representam, é aqui que vocês veem caracterizado o compatibilismo do plano. Nós somos corpos, mas nós somos também mentes. Sendo que a mente, ela é reduzida a manifestações fisico-químicas. E aí se caracteriza o reducionismo dele. Então, você não tem um dualismo ao estilo cartezérico. Você tem uma redução de manifestações que a gente chama de mentais a manifestações fisico-químicas. O que é uma representação para a classe? Claro, uma representação é um código, é um estado interno do sistema, que exerce certas funções e que se presta, né, que correlaciona os estados internos do sistema ao exercício de certas funções corporais integradas ao meio. Então, esses estados internos carregam informação. Por exemplo, uma população de neurônios do córtex parietal posterior de um rato carrega informação sobre a direção esquerda-direita-frente para a qual está direcionada a cabeça do animal. Então, veja, é nisso aqui que se caracteriza o reducionismo do clássico. Redes neuronais carregam informação. Você não precisa, além das redes neuronais, ainda acrescentar que há algo que seja algo além daquela rede neuronal. Você usa a palavra informação porque é a maneira vulgar de você dizer que ali está presente um tipo de código. Ou nós podemos começar um pouco mais? Então, como é que nós nos desenvolvemos? A certa altura, nós desenvolvemos esses códigos. Claro que isso, um tipo de evolução, saltos e aleatórios, você tem aí o surgimento um tipo de, a gente poderia dizer, aprimoramento, melhor um pouco o vocabulário da tendência da evolução, mas o aprimoramento do nosso, a complexificação, melhor dita, do nosso sistema neurológico, nos permitiu carregar mais e mais códigos internos, e esses códigos internos passaram por meio de memórias, que a gente chama de memórias, a possibilitar, nós evocarmos representações na ausência dos objetos representados. Isso é extremamente importante para a teoria representacionalista. Se você não tem a teoria da representação, se você não sustenta uma teoria da representação, você não consegue explicar como nós evocamos conteúdos informativos na ausência dos objetos que causaram esses conteúdos. Isso, claro, o Clark vai dizer que as teorias da evolução vão mostrar por meio dos seus exemplos e tal, como que, quais foram as funções biológicas que essas representações na ausência dos objetos representados, quais foram as funções biológicas que funcionaram na ausência de objetos, como a função biológica de calcular, por exemplo, a função biológica de imaginar uma situação contrafactual possível para a ação futura. Todas essas nossas capacidades representacionais funcionam na ausência de fatos que correspondem a elas. E não é... Hoje em dia há uma grande discussão se outros animais podem fazer o mesmo, ou seja, podem calcular, podem imaginar situações contrafactuais para planejar o futuro antes do fato, antes dos acontecimentos, enfim. Então, isso é uma discussão hoje em vó, porque, para muitos filósofos, é o grande diferencial entre a mente humana e a mente, ou o sistema neurológico humano e as suas funções, e o sistema neurológico de outros animais mamíferos, enfim, ou mais próximos de nós. Bom, aqui eu vou retomar mais adiante, isso aqui seria uma introdução ao clean, tá? Então, agora, eu vou interromper um pouco a apresentação do Clark, o Clark, então, seria um primeiro exemplo de uma teoria filosófica, porque ele ainda é um filósofo, né? Que procura incorporar vários tipos de conhecimentos atuais das neurociências, da teoria da evolução, da teoria da computação, da robótica e tal. Ele tenta incorporar tudo isso e fazer, montar uma teoria sobre a natureza humana, sobre o que nós somos e sobre como nós conhecemos o mundo. Um segundo exemplo seria o Jesse Prince. Então, vocês percebem que, agora, claro, ambos são classificados como teóricos da mente, se vocês forem pensar, no fundo, eles estão fazendo uma teoria da natureza humana, não estão fazendo apenas uma teoria da mente. O Jesse Prince também faz um tipo de filosofia naturalizada que incorpora conhecimentos de várias áreas e, não necessariamente, essa filosofia, tanto do Clark quanto do Prince, elas passam a ser parte da ciência natural. Elas ainda podem ser denominadas de filosofia. Coloco isso aqui um pouco no meio da discussão. Elas ainda seriam filosofia. Quais seriam algumas das questões que o Jesse Prince levanta? Eu estou aqui usando Furnishing the Mind, que nós trabalhamos no grupo Social Brains no ano passado. Furnishing the Mind é um dos primeiros livros publicados do Jesse Prince sobre a percepção humana, em que ele desenvolve uma nova teoria da percepção humana e da mente humana utilizando conhecimentos das ciências naturais e das neurociências. Então, ele procura em todo, durante todo o livro, ele procura por exemplos das neurociências que corroborem o que ele está dizendo filosoficamente, ou a teoria filosófica mais abrangente que ele quer sustentar no seu livro. Bom, ele também tem como central no seu livro tentar pensar o que é a representação humana. Novamente, volta-se ao conceito de representação quando se pensa a cognição, o conhecimento. quem leu o Roth sabe que essa discussão acerca da representação remonta longe. Bom, o que o Jesse Primm perguntou? Como nós adquirimos conhecimento? Essa é uma das perguntas centrais do Primm. E algumas perguntas secundárias ou algumas bifurcações ali de questões do Primm são, como podem conhecimentos não ser conceituais ou representacionais, ele vai dizer não. Então, ele é um representacionalista na filosofia da cognição, na teoria da cognição. Conhecimento tem a forma de conceitos? Sim. Ele, então, é um representacionalista, que a gente poderia chamar conceitualista. Quais são os propósitos biológicos da acumulação de informações? Isso vai acompanhar a pergunta filosófica de como nós adquirimos conhecimento. Então, vocês vejam que ele vincula também a um tipo de teoria evolutiva à sua questão filosófica. E conceitos são representações? Sim. Isso também não é todos, não são todos, que vão dizer. A palavra conceito, o termo conceito, é um termo antigo, também, na filosofia, muito usado na filosofia moderna, que remonta ao termo ideia na filosofia antiga. E alguns acham, existem livros hoje, dizendo que não existem conceitos. Que conceito é um mito da filosofia. então, no meio dessa discussão, os colegas dele, alguns colegas dele nos Estados Unidos, que fundaram a filosofia experimental nos Estados Unidos, afirmam o contrário de Prince, afirmam que não há conceitos. E conceito é um tipo de conceito vazio, de ideia vazia, criada no seio da filosofia e que não deve servir mais a ciência. mas Prince no meio dessa discussão diz, não, realmente a mente humana trabalha com conceitos. Não vou hoje discutir tudo isso, nós já vimos um pouco disso, mas eu vou colocar rapidamente algumas coisas aqui sobre o que Prince discute. Qual a melhor teoria acerca dos conceitos? vocês sabem que conceito, se nós formos pegar Aristóteles, o que era um conceito para Aristóteles? Era um termo geral. Vocês lêem lá na Grécia Antiga, vocês já têm um tipo de definição do que é o conceito. O conceito é um tipo de definição para Aristóteles. Isso não mudou muito de lá para cá. Muda aqui no século XX, durante a Idade Média, Idade Moderna, conceito se mantém um tipo de definição de uma palavra. Então, é o que aquela palavra significa. E o que uma palavra significa é um conjunto de propriedades, um conjunto de atributos que você pode com verdade designar para um ser que você nomeia com aquela palavra. Então, homem é um conceito, qual é a definição de homem, são todos os atributos que você pode designar, atribuir aqueles seres que você chama de homens com verdade. Isso gera uma série de problemas que são os problemas do essencialismo, problemas de saber se há atributos que você pode atribuir a alguns homens e não atribuir a outros, e aí você entra, então, numa discussão que perpassou toda a história da filosofia sobre atributos essenciais e acidentais. Não chega essa discussão sobre a questão dos conceitos, chega na filosofia naturalizada. E hoje se pergunta qual a melhor teoria que se pode ter acerca dos conceitos. E, para saber isso, o Prince vai dizer que nós precisamos saber algumas outras coisas, nós precisamos saber o que nós desejamos de matéria acerca dos conceitos, nós temos que perguntar se conceitos são estruturados, se conceitos são detectores de objetos similares, se conceitos falam de categorias reais do mundo, se conceitos são causados por objetos, ou se eles são meros indicadores de objetos. Enfim, tem uma série de perguntas que o Prince vai se colocar para tentar definir melhor o que seria um conceito afinal. E aí entra assim, ele acaba entrando na discussão que o Adriano mencionou ontem, do Kripke, do Kripke, ele entra um pouco nessa discussão porque justamente a discussão dos analíticos no início do século XX é uma discussão sobre como que os conceitos funcionam, como que nomes singulares ou gerais funcionam na linguagem e como nós poderíamos definir filosoficamente esses nomes singulares e esses nomes gerais. Então, o Prince ainda se coloca na tradição analítica quando ele discute os conceitos. E um dos grandes pais aqui dessa, quando eles estão discutindo filosofia analítica é o Putnam. É Kripke e Putnam. São os dois grandes marcos das últimas décadas nessa tradição ali. Bom, aqui algumas conclusões, eu vou passar um pouco mais rápido aqui do que o Jesse Prince tira a respeito dos conceitos, ele vai desenvolver o que ele chama de Proxytide Theory e a teoria dele sobre os conceitos vai ser o empirismo conceitual, o que ele chama de empirismo conceitual. Não vou tratar de tudo, mas uma das coisas importantes é que o Prince vai trabalhar com conceitos pensando pensando que conceitos são um tipo de padrão de ativação neural. Então, ele também, em alguns momentos, parece estar fazendo um tipo de reducionismo de atividades, do que a gente chama de atividades mentais, atividades de trabalhar com conceitos, a ativação de redes neurais. E ele parece indicar que, então, nós poderíamos eventualmente identificar o nosso trabalho mental com conceitos observando a ativação de certos circuitos neuronais. E nós faríamos disso, tá? E como que nós faríamos isso? Nós faríamos isso observando por meio de registros ou EEG, ou tomografia, ou RMI, que é o ressonância magnética. Nós poderíamos, então, identificar áreas do cérebro que estão ativas quando vocês estão pensando acerca de um determinado conceito. Então, essa seria a ideia de Primm. Então, você teria... A teoria dele é de que memórias de trabalho estão ativas quando eu estou pensando sobre categorias reais do mundo, usando um tipo de conteúdo cognitivo que trabalha internamente no meu cérebro. Então, o que eu faço? Eu vejo objetos, esses objetos são memorizados, com a repetida observação desses objetos, o que se cria, cria-se um tipo de protótipo na memória, não é exatamente um protótipo, ele chama proxy type, proxy type na minha memória daquele objeto, aquele objeto, então, eu posso lembrá-lo e, quando eu vejo novamente, eu posso identificá-lo como um objeto que eu já vi em outras ocasiões. E isso, para a Primm, essa informação gravada na memória e que é ativada novamente, ela é o que ele chama de conceito. É claro que ele vai, então, tentar explicar isso com mais detalhes no seu livro, como é que isso funcionaria. Aqui, então, vocês vejam que a memória de trabalho utiliza representações armazenadas na memória de longa duração e, quando, então, ativada a memória por meio da visualização, por exemplo, de um novo objeto, eu tenho essas áreas aqui ativadas. Isso significa que o Primm tem em mente um tipo de possibilidade de visualização empírica do que que acontece quando nós pensamos sobre um determinado objeto. Até hoje, isso já tem 12 anos, não é? Então, hoje está cada vez mais real essa possibilidade, inclusive, já não se fala tanto em redes neuronais, mas se fala, às vezes, em um neurônio, já estão conseguindo identificar um neurônio, ativação de um específico neurônio, quando presente um determinado objeto, eu estava mencionando isso, então, há já bastante corroboração empírica para essas teorias que acham que há um tipo de relação entre certos circuitos neuronais e um determinado objeto, às vezes, um objeto singular ou um tipo de objeto. Eu não vou passar hoje, mas eu encontrei outro de um site muito interessante, de um pessoal americano, que trabalha com semântica na linguística, e que mapeou o cérebro todo e localizou no cérebro as regiões ativadas quando nós visualizamos, por exemplo, pássaros, mamíferos, homens, máquinas, carros, etc. Então, é um tipo de mapeamento que eles ainda chamariam, eles chamam de semântico do cérebro. Bom, aqui tem alguns problemas filosóficos na teoria do Prince, mas isso depois a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Bom, agora eu gostaria de fazer algumas reflexões sobre essa filosofia experimental que eu apresentei, tentando então ver até que ponto nós podemos realmente pensar nessa filosofia como algo a nós imitarmos e seguirmos e com ela então continuarmos sendo filósofos, até que ponto isso realmente é factível. bom, segundo a filosofia experimental naturalizada, poderíamos esperar gradualmente alcançar com o auxílio da teoria da evolução de novas descobertas na área da primatologia, paleontologia, antropologia, neurociência, psicologia, etc., uma compreensão mais precisa e aprofundada dos mecanismos de aquisição do conhecimento. De tal maneira, sermos capazes de explicar gradativamente um ponto de vista naturalizado o processo de formação de conceitos e representações. Por exemplo, entre outras coisas, para tanto, obviamente, precisamos de teorias filosóficas naturalizadas, assim como de algumas das ferramentas teóricas da filosofia clássica, do conhecimento, da linguagem da mente. Logo, a circularidade inerente ao conhecer os atos de conhecer mantém-se como limite insuperável de toda investigação. Isso, no entanto, não nos leva à busca por verdades necessárias a priori, mas sim à procura das mais variadas ferramentas que possamos encontrar enquanto seres vivos singulares. Aqui eu me oponho um pouco, acho, é o que o Adriano falou ontem, não sei, porque, de fato, eu vejo a filosofia ainda dando um tipo de contribuição singular, única, para as discussões científicas, como se fosse um tipo de marco teórico um pouco mais abstrato e tal, mas ela mais fazendo parte, assim, sujando mais as mãos, tá, junto à ciência. E aqui, eu tenho alguns slides, mas isso aqui é algo que eu, uma seleção que eu fiz no último ano de algumas teorias que eu acho que poderiam nos dar um marco atual das discussões filosóficas que poderiam contribuir para a ciência num movimento multidisciplinar, assim, num local multidisciplinar. então, do meu ponto de vista, eu acho muito importante, por exemplo, a ideia filosófica da harmonia pré-estabelecida, que é uma ideia que aparece muito estesa, é uma expressão de Leibniz, né, da Idade Média, enfim, ou anterior, não sei exatamente a origem da expressão, mas a ideia de uma harmonia pré-estabelecida, a ideia parece assim teológico, mas não é somente teológico, é a ideia de que nós somos seres, nós podemos aplicar isso para algo bem naturalista, nós somos seres que evoluíram, fazem parte da mesma deriva evolutiva, então, nós não somos seres propriamente, cada um diferenciados, exclusivamente singular, etc., nós somos seres similares, e seres que podem, têm empatia e têm capacidade de compreender uns aos outros porque nós somos similares, né, e Quain tem um artigo que ele chama de espécies naturais, onde ele sustenta isso, ele sustenta que nós podemos esperar dos outros homens que eles hajam de forma semelhante a nós, que eles se comportem de forma semelhante a nós, que eles raciocinem de forma semelhante a nós, porque eles fazem parte de uma mesma tradição biológica que você escreve, de uma mesma deriva evolutiva. Isso parece algo assim quase que óbvio, mas na filosofia isso vai contra uma tradição que a gente poderia dizer de afirmar que cada ser humano é tão único que não pode compreender exatamente o que os outros estão pensando, agindo e percebendo. Eu acho que esse é um marco teórico, filosófico que acompanha essas novas filosofias experimentais atuais. Outra questão é que nós somos seres com disposições inatas e uma das disposições inatas mais fundamentais é das estruturas gramaticais. Aí dá muita discussão também, nós tivemos algumas discussões no ano passado com o Gary Smith sobre isso e alguns acham que nós não somos tão especiais que as nossas estruturas gramaticais poderiam ser aprendidas por outros animais, primatas, etc. mas a discussão está em andamento. Nós somos, como eu já disse, seres empáticos, nós nos identificamos porque nós somos seres biológicos que sentem, percebem e às vezes nós sentimos o que os outros estão percebendo ou nós sentimos o que os outros estão sentindo, nós percebemos o que os outros estão percebendo observando o comportamento alheio ou observando a cena que os outros também estão observando. Hoje, há toda uma pesquisa sobre os chamados neurônios espelhos, mirror, mirror. Então, está provado que nós reproduzimos no cérebro sensações, sensações, percepções, sentimentos, emoções, apenas olhando para as feições de uma outra pessoa, para o comportamento de uma outra pessoa ou para um acontecimento que outros também estão observando. Então, nós somos muito mais semelhantes do que muitas vezes a filosofia tradicional diz que nós somos. aqui nós temos também a ideia de que nós podemos perceber sem que seja diretamente, nós podemos perceber muitas vezes diretamente sem mediação linguística, isso é algo também que vai contra muitas teorias filosóficas. A filosofia tendeu a nos dizer que a linguagem é fundamental para qualquer percepção e para qualquer cognição. O que hoje está sendo provado é que nós podemos perceber, nós podemos ter informação sobre o mundo sem proposição, sem que exista um conteúdo proposicional envolvido nessa informação. Isso é novo também. Isso vai contra muitas teorias famosas da filosofia, por exemplo, a semântica de Donald Davidson é toda ela proposicional ainda, é recente, toda ela proposicional. Eu aqui já falei uma das... A filosofia que trabalha com a interação cérebro-corpo e meio, ela supera uma filosofia que trabalha com a inteligência artificial, como a filosofia, por exemplo, do Hillary Putnam. E hoje as visões filosóficas naturalizadas, elas têm que participar de uma discussão que pensa o ser humano como parte de uma deriva evolutiva. Bom, quais são as perspectivas a partir dessa... desse contexto, eu diria, de várias teorias filosóficas que podem trabalhar multidisciplinarmente, podem auxiliar as ciências e dar um tipo de... circunferência teórica, limite teórico para a ciência e participar das reflexões científicas. Bom, quais são as perspectivas dessa filosofia multidisciplinar, ou seja, que se insere no âmbito multidisciplinar? eu diria que são muitas as boas perspectivas para essa nova filosofia. E como eu justifico essa nova filosofia? Mesmo as representações altamente abstradas, complexas, matemáticas, dedutivamente relacionadas, presentes na ciência natural, sem essa origem em atos simples de percepção, representações simples, reações ao meio com vista da sobrevivência. mesmo por aqui muito geral. Essa ideia da teoria da evolução como uma teoria que diz que nós desenvolvemos talentos para sobreviver, você tem que, claro, pensar nisso de uma forma muito ampla, sem, aqui, desconsiderando todos os aspectos, detalhes de como isso é explicado na teoria da evolução. Mesmo, por exemplo, as perspectivas da condição corporificada que afirma a existência de um certo automatismo em nossas reações ao meio como se fosse uma espécie de reflexo do organismo, não exclui não exclui a possibilidade de uma reflexão acerca dos conhecimentos extremamente complexos com os quais estabelecemos nossos vínculos com eventos atuais e ações futuras. Não precisamos assumir uma visão radical que procure explicar toda a ação humana sem o conceito de representação, que tornaria difícil explicar o estatuto cognitivo de teorias científicas, por exemplo. Além disso, parece implausível que logremos gradativamente explicar por meio das ciências cognitivas não só atos perceptivos representativos mais simples, como também formas bem mais elaboradas de cognição, como aquelas necessárias ao exercício das ciências em geral. Mesmo a matemática pode ser imaginada como um mecanismo cerebral de origem orgânica resultante de interações corporais com o ambiente com vista da resolução de problemas gerados por essa interação. Então, vejam, o que eu gostaria de colocar aqui é o seguinte, que essa filosofia trabalha multidisciplinarmente e que discute as suas perspectivas mais atrasas, teóricas, com a ciência, ela pode, inclusive, nos ajudar a pensar o que são teorias científicas. Aqui eu entro provavelmente na filosofia da ciência. Até isso, eu acho que existem já algumas propostas nesse sentido. E como que isso se daria? Então, a abordagem naturalista de interesse da comissão ainda está em seus primórdios, porém, traz a promessa de uma maior aproximação científica com os atos de conhecer, com atos de fixação e reutilização de conhecimento e mesmo com o âmbito de como são construídos modelos teóricos nas áreas da ciência. Se isso for considerado algo digno de ser investigado desde uma teoria da cognição. Aqui eu vou falar com apenas um parênteses que eu tenho colegas da filosofia da ciência que acham que existem algumas questões da cognição que não são propriamente do âmbito da filosofia da ciência. Poderia ser, por exemplo, imaginar, explicar de forma inovadora a relação evidencial de teorias e experimentos perceptivamente compartilhados ou também as relações conceituais estabelecidas no interior de teorias. Tanto no contexto da descoberta quanto no contexto da justificação parece-me plausível sustentar que uma perspectiva naturalizada seja uma via de acesso promissora na investigação do conhecimento humano. Bom, eu deixo bastante material e eu espero que vocês tenham questões de forma que a gente possa discutir um pouco essas reflexões. Aqui, então, no final que eu coloco, eu faço uma relação para quem estuda a filosofia da ciência entre algumas categorias muito caras da filosofia da ciência como contexto de descoberta, contexto de justificação com essas investigações das teorias da comissão. E existem já algumas propostas de filosofia da ciência vinculadas às teorias cognitivas, então, não é algo totalmente novo, mas ainda isso está engatinhando, ainda não se tem muitos departamentos mundiais fazendo isso, ou seja, pesquisando como que cientistas percebem, conhecem, pesquisando isso de um ponto de vista das neurociências, mas eu acho que isso vai aos poucos explodir, eu acho que isso vai ser algo como já explodiu, por exemplo, a investigação de como crianças aprendem matemática, desenvolvem pensamentos abstráticos, cálculos, etc., eu acho que aos poucos vai se tentar investigar nas neurociências cada vez mais conhecimentos não só perceptivos mais simples, mas conhecimentos inclusive no nível bem mais teórico, como um físico teórico, como é que ele trabalha, como é que o matemático trabalha, etc., então era isso, muito obrigada. Obrigado. o microfone vai estar gravando a pergunta de vocês, tem a hora de perguntar, eu vou novamente, ele vai desligar. Se você desligar o microfone não vai estar gravando, já está gravando, já está aberto e já está muito. Professora, parabéns. Ontem, eu fiz o papel de advogado do diabo e fiquei aqui cutucando, como é possível e tal, não pode. Gostei muito da sua resposta hoje, que não foi uma resposta, foi um avalanche, mas assim, muito bom. Achei fascinante, por exemplo, a senhora dizer que essa é uma área da filosofia que quer sujar as mãos. Eu acho interessante fazer filosofia olhando para a frente, como essa abordagem propõe, só fazer a história da filosofia, o que o pensador disse do outro pensador, do outro pensador, isso é importantíssimo, para certas coisas, mas fazer filosofia olhando para a frente tem seu papel importante e tem suas dificuldades metodológicas, que são essas, mas onde começa a ciência, onde começa a filosofia e tudo mais. Então, eu quero dizer que, apesar do termo filosofia experimental ainda me parecer difícil de assimilar e tal, e talvez alguns autores ainda vão tentar, de repente, colocar outros termos para explicar o que está acontecendo, me parece bastante produtivo, bastante inovador e eu fico muito contente. Muito obrigado pela sua palestra. Obrigado. Vou ensinar a minha professora. Primeiro, eu queria te dizer que tens uma capacidade didática bastante expressiva, então, queria te elogiar por isso, conseguisse fazer uma apresentação com uma didática bastante acessível e bastante clara, então, queria te elogiar por isso. Segunda, se eu entendi, não sei se dá para dizer que tu propõe, mas vou colocar dessa forma, se não for, explica, daí a senhora explica melhor. A senhora é adepta daquilo que poderia, eu chamaria aqui de uma espécie de um pluralismo científico, no sentido de uma trans, de pegar as mais diversas áreas da ciência e fazer algo interdisciplinar, no sentido, assim, de somar as mais diversas áreas da pesquisa científica para tentar buscar respostas para aquilo que as respostas que se procura. Se eu entendi bem, eu acho que é isso que a senhora está colocando e eu gosto, eu acho muito interessante esse caminho, muito interessante esse caminho, né, às vezes a gente percebe, assim, que muitas áreas da ciência fazem mais disputa do que pretendem dividir mais do que somar, né, então acho que esse método da soma, da busca conjunta, eu acho que talvez ela nos leve a estarmos mais próximos do conhecimento e daquilo que nós buscamos do que se fizermos cada ciência estiver dividida no seu curral procurando respostas, né, então, só isso. Se quiser fazer alguma colocação sobre isso. Eu acho que sim, eu vejo a filosofia como não encontrando, quer dizer, tendo algum perfil singular nas suas questões e nas suas abordagens que são mais abstratas, mais conceituais, mais teóricas, mas eu vejo o filósofo hoje trabalhando multidisciplinarmente, significa que eu não vejo mais o filósofo trabalhando isolado num departamento apenas e podendo resolver desde uma perspectiva própria as questões do que é conhecer ou do que é a verdade etc. ontem já foi colocado, quer dizer, a filosofia nasce como a ciência, ou a filosofia nasce como uma ciência empírica, inclusive, entre os gregos, depois, a discussão se a filosofia seria mais próxima da matemática ou se ela seria mais próxima das ciências empíricas, então você tem a tradição racionalista defendendo que o método filosófico é semelhante ao método matemático, os empiristas defendendo que o método filosófico é mais próximo do método das ciências naturais, então, essa discussão sobre o método filosófico é antiga e, de alguma forma, sempre teve vinculado a discussão sobre se é um método científico, se é um método das ciências naturais, se é um método das ciências teóricas, espiritamente teóricas. O que acontece hoje é que... E aí, o que aconteceu? Aconteceu uma profissionalização da filosofia e a filosofia começou no século... Até na Idade Média, de alguma forma, ela se separou das ciências em muitos sentidos e foi ser um tipo de filosofia dedutiva em que as questões eram discutidas abstratamente, as conclusões eram tiradas muitas vezes sem nenhuma tentativa de corroboração empírica, mas houve sempre essa oscilação da filosofia, eles procuraram resolver questões que a gente chama estritamente filosóficas, como o que é conhecer, ou de um ponto de vista meramente dedutivo ou de um ponto de vista também empírico. Sempre houve essa oscilação na filosofia. Só que, hoje, isso ainda é mais forte, essa questão, porque, hoje, as ciências parecem terem resolvido quase tudo. Quer dizer, tem essa percepção, me parece, inclusive social, de que as ciências avançaram tanto que elas estão resolvendo praticamente tudo. Elas estão resolvendo o que nós somos, o que nós podemos ser, o que nós não somos, máquinas, por exemplo, o que nós podemos criar, o que nós podemos destruir. Então, parece que a ciência tomou conta da sociedade. Nós somos uma sociedade científica, não podemos dizer. Nós somos dominados pela ciência, como nunca antes. Então, nesse momento, a filosofia fica lá, a filosofia dedutiva, digamos, ela fica desafiada no seu âmbito. O que o filósofo ainda pode fazer? O que ele 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 ainda pode fazer? O filósofo faz. Sim, mas... Sim, tudo bem. Sim. Não sei se apertei certo aqui. Então, sem dúvida, eu sou o mais ignorante aqui de todos em relação a esses temas, mas eu vi esses dias um assunto na Time que achei interessante, os americanos estão discutindo, quem deve pagar para alguém aprender filosofia? O Estado ou o privado? Por que eu tenho que pagar, diz um governador de vários estados americanos, para a minha escola pública ensinar filosofia? Isso não dá trabalho, não rende dinheiro para o Estado? Eu que venho de uma área dura, em tudo que você colocou, eu fico um pouco assim, uau, por que eles vão para esse lado? Você acabou agora dizendo, está todo mundo indo para esse lado, a ciência sabe tudo, nós vamos ficar aqui filosofando? Aí eu queria te perguntar, isso parece uma busca, a filosofia está fazendo uma busca? Sempre eu estudei e discuti assuntos éticos, moral de comportamento médico, e nessas reuniões os médicos não vão, muito poucos médicos vão discutir essas coisas. Então nós que fazemos isso, nós começamos a estudar isso nos jornais de temas científicos médicos. New England, JAMA, Pacific Car, Correndo a Pinion, aí eles começaram a nos ouvir. Porque nós íamos buscar os temas onde os artigos científicos duros saíam. Então agora me parece, com a minha pequena percepção, que a filosofia está fazendo algo parecido com o que nós estávamos fazendo. E aí eu te pergunto, jogando isso no conhecimento do homem, na perspectiva histórica, não vê algum risco de reducionismo nos nossos resultados? Quando nós vamos à busca de um experimentalismo filosófico? Olha, eu não sei se... Eu não vejo reducionismo como totalmente negativo, então eu tenho que conceber isso. Eu tenho a minha formação, como alguns dizem, a minha formação é positivista. A pior coisa que alguém poderia ter na filosofia. Mas, então, tendo essa formação positivista, eu sempre tive um ideal de clareza e de procurar por evidências empíricas para o que eu estou dizendo. Foi muito forte, apesar de sempre perceber que a filosofia estava num âmbito que não era exatamente o âmbito das ciências naturais, ou no caso da física, que o positivismo, ele tinha a física como o grande ideal. O grande ideal era a ciência física. Hoje, o grande ideal de muitos filósofos é a biologia. Agora, eu não vejo que a procura por um tipo de reducionismo seja totalmente despropositada. No sentido de que, se a filosofia conseguir corroborar as suas afirmações mais teóricas, mais abstratas, em algumas evidências empíricas, que lhe dão, assim, força, eu vejo isso como salutar. Isso pode não ser, assim, um reducionismo raso, no sentido de que as afirmações da filosofia são idênticas aos dados experimentais que vão ser coletados. Mas as afirmações filosóficas podem ganhar força por meio de dados experimentais. Ou elas podem ser derrubadas, refutadas, por meio de dados experimentais. Eu vejo que tu não concordas. Mas a verdade é que, se a filosofia se mantiver, como ontem foi discutido aqui, no âmbito do que foi chamado pelos positivistas, nem os positivistas gostavam dos termos positivistas. Eles se chamavam empiristas, empiristas lógicos. Chamavam de metafísica. Se você se confina a uma atividade filosófica chamada de metafísica, o que eu vejo é que ocorre-se o risco de perder o chão, de não falar mais da realidade. Ser realidade empírica, realidade humana, realidade natural, parece que você perde o contato com a realidade. Então, a nossa capacidade... E eu coloco isso assim, o Kant dizia, que a capacidade racional é impressionante. Ela é tão impressionante que ela extrapola qualquer limite. A nossa razão vai além de qualquer limite possível. Então, assim, nós acreditamos saber se o universo é finito ou infinito, se Deus existe ou não existe, se a alma é imortal ou não é, porque a nossa razão se sente livre para pensar tudo isso. Então, a grande conquista moderna foi justamente dizer que nós somos seres racionais, que corremos o risco de acharmos que podemos, exclusivamente pelo raciocínio, responder a questões e, de fato, nós não podemos. Nós temos que sempre pensar que nós somos seres empíricos, que o nosso conhecimento passa pela percepção, que ele passa pela experiência, que ele tem como limite a experiência humana. Então, mesmo os idealistas, críticos como o Kant, já alertavam para o risco de fazer uma filosofia não empírica, eu diria. Claro, aí estou forçando um pouco para o Kant, porque o Kant achava que a filosofia que ele fazia era transcendental. Mas ele sempre colocou como um tipo de limite para o conhecimento humano a própria experiência. E eu diria, indo além de Kant, eu diria que nós sempre devemos nos ater à nossa própria experiência para fazer filosofia. Nós não podemos pensar apenas que a nossa razão vai nos levar à verdade e às respostas. Esse é o perigo. O perigo é acreditar exclusivamente em raciocínios sem dados que vêm da experiência. Eu concordo que, às vezes, isso acontece na filosofia de forma diferente do que acontece na ciência. Eu acho que há ainda uma diferença. Mas acho que isso ainda vai se mostrar, ao longo dos próximos anos, como que essa diferença vai se constituir nessa sociedade científica nossa. E, nesse sentido, eu acho que nós não podemos ter medo de sujar as mãos, porque a ciência atual nos exige mais a nossa filósofa. Ela nos exige mais, porque ela está andando muito rapidamente. E ela está acrescentando dados que eu acho que nós não podemos desprezar. Pode ser essa, sim, a discordância com a corrente tradicional da filosofia, que acha que esses dados que estão sendo coletados hoje, não são tão essenciais para os raciocínios da filosofia. O Jairo perdeu a discussão de ontem, por isso que ele está com essas dúvidas ainda. Eu já teria resolvido as dúvidas. Mas eu quero provocar pelo seguinte, porque a sua resposta ao Jairo não me satisfaz na confrontação com o seu slide. Um deles que você dizia, bom, aqui tem uma... A filosofia pode fazer alguma coisa que a ciência não faz. É, tem. Então, o que exatamente? Eu acho que aquilo a que o Jairo se refere é mal caracterizado como... Ah, sim, é o slide intermediário. Aqui, eu acho. Essa aqui. Esse aqui, né? Não me parecia esse. Ela mantém-se em um tipo de campo próprio. Ah, exatamente. Isso ali me ocorreu, né? Quanto mais eu penso a ciência, mais a filosofia tinha que avançar do lado dela. Para não desequilibrar, de certa forma, o conhecimento do homem como for, sei lá, mas posso estar valendo bobagem, mas eu acho que a minha tendência não seria tomar o mesmo barco. O contrário. Sim, mas essa foi a grande discussão. Se eu não... Vou dizer, por exemplo, uma larga discussão sobre isso. É isso que você espera da filosofia, muito provavelmente, não é melhor caracterizado como... Normalmente, nós pensamos na filosofia, mas talvez um tipo de abordagem neta-científica e não científica. Mas, a sua vida diz, tem alguma coisa que a filosofia como tal contribui. E nessa resposta, eu não estou muito a dizer, o que é isso? Nas suas descrições, uma série de teorias que aparecem, exatamente um exemplo de como é que essas teorias foram sendo mudadas, porque elas se abriram para os conhecimentos científicos. E mostra exatamente como a filosofia se baseia em conhecimentos científicos, via de regra, totalmente ultrapassados, para fazer suposições que, por consequência, são totalmente ultrapassadas também. Então, qual é o específico da filosofia no tratamento da teoria do conhecimento? Bom, eu acho que eu falei indiretamente aqui, uma das questões importantes da filosofia é a sistematicidade. Eu vejo que nas ciências falta uma visão mais abrangente do que se está fazendo. A filosofia também tem uma visão bastante interessante dos métodos, métodos experimentais, teóricos. Então, isso bastante próprio da filosofia encontra-se mal descrito nas ciências. As ciências descrevem mal os seus próprios métodos. Então, a filosofia tem bastante a contribuir nisso. E a questão da análise conceitual, apesar de os filósofos experimentais serem os opositores da chamada filosofia de análise conceitual, no fundo, mesmo na filosofia experimental, muitas vezes o que acontece é uma análise conceitual. Então, a filosofia, ela sistematiza, ela pensa metacientificamente os métodos e ela contribui com análise dos conceitos científicos. Mas ela contribui com análise dos conceitos científicos. E, para isso, ela precisa conhecer a ciência. E ela precisa participar da ciência. E nós não vamos nunca participar e conhecer a ciência se nós não procurarmos por isso. Então, eu não estou dizendo que a filosofia vai ser, digamos, nós, filósofos, vamos ser cientistas, tudo, nós vamos ser tudo ao mesmo tempo. Não é essa a questão. Nós vamos trabalhar junto, multidisciplinarmente, a ciência. E é isso. E para quê? Porque nós podemos auxiliar, nós podemos contribuir, sistematizando, analisando, pensando os métodos. E, para isso, nós precisamos estar no meio. Porque o problema, Jair, eu acho que é porque não sei quanto tempo agora você está convivendo com a comunidade filosófica propriamente. Você já conhece o Marco há bastante tempo. Não é? Um ano, assim. Mas, então, a questão, um dos nossos problemas da comunidade filosófica é que, às vezes, nós conhecemos muito pouco ciência ou quase nada de ciência. E falamos de ciência. Mesmo assim, falamos de filosofia da ciência, de teoria do conhecimento, de filosofia da linguagem, que hoje, se ela não também olhar para as ciências, ela também pode se perder. Filosofia da matemática, etc. Então, a filosofia, ela tem uma perspectiva muito tradicional que, às vezes, simplesmente ignora o acontecimento científico. E é contra isso que a chamada filosofia experimental ou naturalizada, melhor dito, se volta. Essa diferença de naturalizada e experimental, eu não me enfoquei tão bem aqui, mas ela pode ser feita também. Eu acho que ainda teria essa divisão aí que não é exatamente igual à outra. Sofia, tudo bom? Tu sabe que minha autora é Popper, né? Sim. Então, talvez eu esteja um pouco atrasado nas discussões, mas assim, Popper, ele, no Eu e o Férbio dele, ele cita que o materialismo, ele se auto-esgotou com a ascensão da física quântica. Ele próprio foi se mutilando e chegou na física quântica. Bom, me parece que nós, de novo, estamos atrasados com relação à ciência. No sentido de que hoje buscamos a física experimental, a ciência experimental, no quanto a ciência parece que se volta para o conhecimento a priori novamente. Elaboração de teorias quânticas não mais se utilizando de experimentos. Estamos atrasados de novo? Ou estamos buscando chegar de novo numa ciência a priori de elaboração de teorias sobre o mundo? Só para uma comentar. Obrigada, Rafael, pela pergunta. Eu acho assim, eu acho que aí eu concordo com a Adriana e Jair no sentido, nós não vamos nos tornar cientistas no sentido normal. Então, nós não vamos conseguir nos atualizar a tal ponto que alguém nos contrate para trabalhar num laboratório de física quântica. Ninguém vai fazer isso se ninguém é louco para fazer isso. Então, assim, porém, então, é óbvio que nós temos uma certa insatisfação constante enquanto filósofo que aparece em múltiplos textos de filosofia. O filósofo está sempre correndo atrás e está sempre insatisfeito com o que sabe e isso parece ser a normalidade da atividade filosófica. Mas isso não impede de se dizer como um tipo de projeto de que nós temos que ter o compromisso com a atualização do saber e com o compromisso em acompanhar o que está acontecendo minimamente para conseguirmos opinar e conseguirmos contribuir para esse o que a gente pode chamar de saber universal, não é? Com uma pedra, com um tijolinho a mais. E, nesse sentido, que eu realmente sou pluralista. Eu acho que apesar de nós termos, temos a filosofia ter o raciocínio sistemático, sistematizante, tem que conceder aos hegelianos, pouco que conceder. Nós não conseguimos, nós não somos aqueles que vão apresentar o grande sistema para as atacientes, não somos nós. Nós sistematizamos nos tijolinhos, pequenos âmbitos teóricos. É ali que nós temos força. Professora, se me permite mais um comentário, pegando aí o gancho que o companheiro colocou na discussão, para que serve tal da filosofia, quem tem que pagar por isso que não serve para nada. Lá na Universidade Federal de Rondônia, de onde eu estou vindo, nós criamos o curso de filosofia. E criar um curso é uma coisa que custa bastante dinheiro. E tem outros professores da universidade que falavam, não, espera aí, vamos fazer fisioterapia, vamos fazer arquitetura, vamos criar outras coisas. Olha aí, fisioterapia é importante porque a população está ficando velha, isso é uma coisa importante. Filosofia não... Então, essa discussão é uma discussão extremamente pertinente, inclusive, no âmbito das universidades públicas. Para que é que vamos criar isso? Uma das pessoas, dos professores que levantou isso, bom, um foi um historiador, quase bati nele, mas eu acho interessante porque, como a gente tem feito só história da filosofia, o historiador pode fazer isso, um historiador dedicado a isso acaba podendo fazer isso. E o outro foi um professor da física, por isso que eu me meti novamente uma discussão, um professor da física, falando justamente, ó, física e filosofia tinham a ver lá no início, não é? E aí a discussão foi, não, a física chegou a tal ponto, em que, no caso da física quântica e outras áreas, e aí eu não entendo muito, apesar de, não entendo nada, mas assim, os caras chegaram a tal ponto que eles não têm mais, eles criaram hipóteses e tal, eles não têm mais como verificar as hipóteses, faltam mecanismos para verificar, eles não têm como, estão construindo lá, né, umas coisas assim, imensas, mas, então eles chegaram num nível de conhecimento que agora eles estão fazendo hipóteses filosóficas, então eles estão fazendo hipóteses filosóficas, e aí, só para concluir, achei interessante a ideia de circularidade, né, do conhecimento, nós estamos, eles estão indo nadar na nossa piscina e nós estamos querendo nadar na deles, né, porque, porque justamente, eu acho que é importante essa, por mais confuso que isso seja a princípio, né, mas eu acho interessante essa discussão, obrigado. Vou colocar a colher nessa discussão, eu, eu, eu acho que o, a física, não, não voltou a ser, a buscar uma, uma via a priori para conhecer, nunca, nunca não, porque desde que, há alguns séculos, a física já é muito experimental, mas nesse século, ela é muito experimental, e por que que é isso? porque nós temos muitos recursos de engenharia para produzir equipamentos para testar a teoria, o que talvez pode criar uma confusão é que a física trabalha com modelos teóricos, e esses modelos teóricos precisam depois ser testados, mas o modelo teórico, você não faz o modelo teórico, você refina a partir do experimento, mas você cria modelos teóricos, você precisa uma certa criatividade para fazer isso, a partir do que você tem de conhecimento, isso pode dar a impressão que é um conhecimento a priori, não é nada disso, a física não é a priori, não progrite a priori. Até hoje nós contemos uma verificação experimental do modelo atômico, é simplesmente uma teoria, nós não temos um experimento que veja, que consiga visualizar aquele átomo, muito menos elétrons ou partículas menores, a gente não tem isso, é simples um modelo, modelo que pode mudar a qualquer momento. É um modelo, de jeito nenhum, é, não, os caras estão fazendo, os aceleradores de partículas que melhoraram muito, nos últimos 70 anos, testaram esses modelos e esses modelos, então o grau de certeza sobre esses modelos é enorme. Claro, não, mas, veja, não tem nada a ver com a ciência a priori se você não conseguir enxergar a última partícula. O modo de enxergar essas partículas é na colisão de partículas dentro do acelerador. o grande acelerador de Hadron que eles fizeram ao curso que eu mencionei ontem, bilhões de euros, é justamente para isso, para entrar na estrutura subatômica para testar os modelos da física quântica. Então, a física quântica não é a panaceia universal para os modelos filosóficos. Nós temos um filósofo no Brasil que é o Newton da Costa e que é um lógico fantástico e criador de um sistema, um sistema importante, mal reconhecido, inclusive, por ter feito isso. Newton da Costa. Newton da Costa. Ele é de São Paulo, mas agora é professor na Universidade Federal de Santa Catarina. Ele trabalha com matemática e lógica. Isso, e com lógicas para consistentes. Ele é um que representa lógica para consistentes. mas ao aparecer aqui de física quântica, como ele criava modelos de lógica para consistentes, ele juntou isso com lógica para consistentes e disse, olha aqui, a ideia, nós podemos vindicar o sistema hegeliano. É um uso muito equivocado, no meu modo de dizer, da física quântica para referendar modelos filosóficos. A própria imprevisibilidade quântica não permite observação. A teoria quântica não permite observação do observador. Ela não permite observação. Então, você não pode observar, então, você elabora hipóteses, teorias. E você acha que isso é, que nós elaboramos hipóteses, teorias, e as pessoas usam essa hipóteses e teorias para calcular movimentos de corpos celestes? Não, a teoria quântica não tem nada a ver com movimentos de corpos celestes. Distinto. É óbvio que tem, porque fenômenos celestes como os buracos negros estão dentro dessa teoria. Não são hipóteses quaisquer, as pessoas não têm como medir o valor dessas hipóteses e usam essas hipóteses. Não, o universo quântico tem possibilidade de ter acesso a ele. Ponto. Isso é fato. Um observador não pode ter acesso ao universo quântico. Eu acho que você tem que melhorar as suas informações sobre a física quântica. A tese essa da indeterminação de Heidenberg é uma das teses dentro da física quântica, mas ela tem uma teoria sobre o funcionamento. Ela simplesmente, essa tese diz, as partículas se comportam em certos estados como ondas e em certos estados se comportam como partículas. E isso cria uma dificuldade de localização da posição dessa partícula e por isso nós usamos aproximação estatística. Só isso que está sendo dito, não está sendo dito nada de que é um mundo impescutável e que nós temos uma teoria agora que fala sobre um mundo que a gente não tem acesso. Não, isso é... De novo, nós precisamos estudar a física para saber o que está acontecendo lá. Os caras têm cálculos estatísticos para determinar a posição que eles fazem no acelerador de partículas. É exatamente isso. A partir da explosão, da colisão de duas partículas, medem os índices de força daquelas partículas que produzem raios de diferentes densidades de força e aí fazem cálculos estatísticos para determinar a composição e a formação do núcleo. De fato, não se viu o elétron, mas se vê o efeito dele e esses todos corroboram os modelos que nós temos. Nós estamos muito acostumados a lidar com coisas que a gente não vê, mas que tem modelos de que os modelos são corroborados por dados experimentais. Mas sem os dados experimentais, nós não saberíamos nada. Que modelo eu vou usar? A ou B? Então, aqui tem muita coisa que é importante. Eu só comentei, professor, que os estudos deles estão tão avançados que eles ainda não têm as ferramentas. Isso, bom, eu não sou um físico, mas é uma coisa... Estão construindo ferramenta para discutir uma questão dentro dessas diversas questões que estão abertas tanto no campo da menor coisa que existe, que é a física quântica, quanto da teoria da relatividade, que trata de questões muito mais amplas. Eu não vou ficar discutindo física, obviamente, mas assim, o que eu só sinalizei é que a física está num desenvolvimento tão grande que não tem ferramentas e que na hora de construir hipóteses, sejam elas equivocadas ou não, na hora de construir hipóteses, procuram-se aproximar da filosofia. E aí fiz o comentário de que... E nós também estamos precisando nos aproximar de questões mais naturalistas, questões mais empíricas, enfim, falando dessa ciclicidade, dessa importância da gente olhar um para o outro, até para não fazer besteira. Só isso. Obrigado. Uma pergunta bem básica mesmo. Uma das influências que a gente teve para criar esse evento é sobre a discussão do valor da filosofia para a sociedade científica. Hoje tem um movimento, digamos assim, de alguns cientistas, inclusive o famoso Stephen Hawking, dizendo que ele, no caso dele, disse que a filosofia está morta, não tem valor e que é algo que a gente deve esquecer. E isso gerou inúmeros debates no início desse ano. Essa declaração, não sei se foi no final do ano passado ou no início desse ano, não sei se você lembra de ano. Isso gerou inúmeros debates. É uma das razões que a gente tem pensado nesse tema. Pois então, para esse tipo de cientista, o que a gente poderia dizer? A dificuldade que eles veem, eu acho que vale, é sobre qual critério nós caracterizamos algo como filosófico. Científico, enfim, nós conseguimos entender o que é um problema físico. Pegamos a teoria, achamos um problema na teoria, vai lá, vai lá o problema. Em físico. E em filosofia, eles não conseguem entender, pelo menos essas são as objeções mais comuns. Eu esqueci o nome de um biólogo que houve um debate entre um biólogo e alguns filósofos nesses tempos. Essa era a dificuldade que ele levantava. Pois bem, por que isso é chamado de filosofia, afinal de contas? Bom, Kuhn diria, porque é uma comunidade que faz a discussão. Enquanto houver uma comunidade que se autodenomina filosófica, existe filosofia. e essa comunidade, claro, uma das grandes, fortes características filosóficas é que o que caracteriza a própria comunidade filosófica está sempre em discussão, mas isso sempre foi assim, é parte da comunidade filosófica. Então, se você quer definir o que é, parte da definição do que é uma comunidade filosófica, ela está sempre tentando se autodefinir, e não consegue entender em definitivo. Até certo ponto, me parece que todas as comunidades científicas têm esse problema até certo ponto, até certo grau. O que é física, o que é matemática, o que é matemática pura, o que é matemática aplicada, o que é física pura, o que é física aplicada, o que é biologia, o que é linguística, então, todas as comunidades têm dificuldade. A psicologia, então, é uma ciência das mais difíceis nesse sentido, porque ela também sofre desse mal, ela não consegue se autodefinir, a psicologia, se é empírica, se não é, agora, a filosofia, ela sofre isso em grau maior, então, a comunidade está sempre se autodefinindo e quem lê o cuno vê lá no final do famoso livro de 67, que eu acho que ainda é válido hoje, o que ele diz dos filósofos, ele diz que a filosofia nunca conseguiu alcançar a idade do paradigma, em que todos concordam sobre um paradigma só, e eu acho que é isso, isso é o mal constante da filosofia, nós estamos sempre, de alguma forma, lutando por nos autodefinir e lutando contra aqueles que dizem o contrário sobre o que é a filosofia, eu diria o seguinte, eu diria que ser filósofo, exercer uma atividade que, para começar, não precisa se definir, para começar a acontecer, você não precisa saber exatamente o que ela é, quando você a exerceu muito tempo, você consegue mais ou menos dizer algumas coisas com sentido sobre o que ela é, não é? Ou, como disse a Adriana, eu até disse ontem, isso, a gente agora consegue dizer o que não é, não é? Então, eu acho que nós, a certa altura, depois de muita atividade, por mais que falhe a filosofia teórica, no fundo, ela se define pela sua própria atividade. Se você não exerce a filosofia, você não tem como dizer o que é a filosofia. E... não, agora, agora, ao exercer, você consegue visualizar, perceber e compreender. Não, isso é verdade, isso é verdade, quer dizer, mas ela vai, então, a atividade filosófica vai se definindo por essa atividade da comunidade filosófica, que é muito múltipla, muito heterogênea, são muitas posições e muitas autodefinições e muitas opções filosóficas, mas, de qualquer forma, parece, e isso eu digo, eu acredito, eu acho que é uma atividade humana, essencialmente humana, então, nisso, os gregos já estavam corretos, eu acho que continua correto, apesar de sempre alguém aparecer e dizer que estamos no fim da filosofia, isso sempre acontece, acho que todos os séculos alguém disse que a filosofia está acabando, a filosofia acabou, a filosofia não, mas, pelo jeito, ela não, e até quase que um dado indutivo, até agora, a filosofia sempre decretou o seu fim ou internamente ou externamente foi decretado o fim da filosofia, ela nunca terminou, então, nós temos muita, muita evidência para dizer que ela vai continuar, apesar de tudo, apesar de tudo. Agora, eu acho que seria um, assim, pelo que se vê, eu não cheguei a definir, né, a filosofia aqui, eu não defini, no fundo, o que eu fiz foi mostrar as atividades de filósofos, o que eles fazem, e, assim, a gente pode fazer listas e listas e listas do que que filósofos fazem, e, dessa forma, até hoje, os filósofos foram valorizados por fazerem isso, eles são valorizados, eles são escutados, claro, nem, muita gente não tem paciência para escutar os filósofos, mas, simultaneamente, tem algumas pessoas que acham importante escutar os filósofos e acham que isso contribui para eles, para os seus próprios alunos e para a sua vida, enfim, então, essa valorização que a filosofia tem, até não diria, não é uma maioria da sociedade, mas por uma minoria da sociedade, isso a mantém viva, isso a mantém viva. E, fora isso, eu acho, assim, pessoalmente, que, ao contrário, e aqui eu vou ser muito sincera, assim, ao contrário de fenômenos religiosos, por exemplo, a filosofia pode discutir ideias, então, eu não acho que a filosofia seja um fenômeno simplesmente vinculado, assim, a atitudes não racionais, não científicas, eu acho que a filosofia consegue justificar o seu papel social junto ao conhecimento mesmo, junto à acumulação de saber na sociedade humana. Claro que saber não significa sempre algo positivo, mas, mesmo assim, é saber, a filosofia contribui para nós compreendermos o mundo a nós próprios e ela tem a sua contribuição a dar nisso aí. Então, eu discordaria do outro. E a resposta imediata seria ainda existem filósofos. Eu espero que essa não é satisfatória, só porque existe uma categoria, mas é uma resposta que vai numa direção, eu acho, razoável. E ela contribui, ela tem o seu valor e ela tem essa contribuição a dar, eu acho, na comunidade científica. Então, ela não é só valorizada pela sociedade, ela é valorizada pelos cientistas também. Eu vejo isso, isso está presente. Então, pode ser que um ou outro diga que não, mas há aqueles que dizem que sim, então, temos que valorizar isso. Posso estar errada, professora, quero saber a sua opinião a respeito também, mas eu acho que de repente seria um problema de uma falta talvez de interesse ou de ousadia do filósofo de se adentrar nos temas científicos, por exemplo, também isso do Popper, e o Popper era físico também, né, e então na década ali de 50 até agora, esses problemas da teoria quântica, ele propõe uma teoria completamente diferente da teoria oficial, né, então, porque a interpretação que surgiu a teoria quântica em Kompagnag na década de 30, disse assim, por exemplo, assim, o que é a dualidade onda-partícula, né, então, o negócio é uma partícula ali, você observa o elétron, né, mas à medida que você coloca luz para observar a trajetória daquele elétron, ele muda, mas isso significa o que? Significa que o mundo é probabilístico mesmo, ou que se eu não estivesse observando, ele se comprou se teria uma trajetória definida, só eu que estou causando isso ao universo que é assim, então, o Popper, ele dá uma interpretação completamente diferente, inclusive, é respeitada e estudada pela galera da física, um amigo meu que está assistindo, ele comentou, passou os textos do Popper para mim, e eu achei, assim, claro, não foi discutível, etc e tal, mas foi uma ousadia do Popper de adentrar e discutir com o próprio Bor, ele comenta que numa palestra ficaram só os dois discutidos, todo mundo saiu do auditório e ficaram os dois discutindo, de diferentes interpretações da teoria, mas de repente seria, eu acho que existe muita divergência nos pressupostos da ciência que não são analisadas pelos próprios cientistas, de repente, porque eles acham que não é necessário, etc e tal, mas que não são analisados por filósofos por falta de ousadia ou por falta de interesse, de repente, porque eu acredito que essa análise é necessária, e ela muitas vezes não afeita, talvez por esse motivo, não sei. É até interessante o Popper, porque o Popper nos anos 20, ele decretou para a filosofia um campo muito limitado, né? Vocês sabem que nos anos 20 os filósofos se sentiram, foram cegados, assim, como que pelos avanços científicos, eles se sentiram minúsculos, frente aos avanços científicos. E, simultaneamente, alguns filósofos que entendiam um pouco de ciência, alguns se separaram da ciência completamente, e alguns disseram, bom, então nós vamos nos confinar à metodologia, e foi o que Popper fez no início, né? Ele disse, eu vou fazer metodologia, porque é isso que ainda o filósofo consegue fazer. Então, claro, depois, ao longo da carreira, que foi longa, a carreira de Popper, ele foi fazendo, elaborando teorias, escrevendo, discutindo coisas que, inicialmente, ele disse que não cabia à filosofia. Mas, de qualquer forma, mesmo aqueles que acharam, inicialmente, no século XX, que a filosofia devia ser só metodologia científica, esses acharam que, mesmo assim, a filosofia tinha um valor, ou seja, ela tinha esse valor de fazer algo, de esclarecer os métodos da ciência que nenhum cientista tinha tempo para fazer. Então, o filósofo ia discutir se o método era indutivo, dedutivo, hipotético, dedutivo, etc. Isso não cabia ao cientista. O cientista podia até conjeturar, mas o cientista não ia ficar desenvolvendo teorias sobre isso. Então, é claro que a filosofia parece que tem um campo próprio, ou como metodologia, que agora está superada a visão, ou como um tipo de análise conceitual, de teor também empírico, assim, ou não. Então, me parece que a filosofia mantém a sua importância e ela mantém nesse sentido de que ela consegue acompanhar, muitas vezes, não digo sempre, algumas discussões científicas e auxiliar nisso. Isso é interessante, porque essa proposta foi feita pelo empirismo lógico, nos anos 30. O Popper estava ali do lado do empirismo, mas nunca foi convidado para participar do grupo. Nunca foi convidado para participar, então, fez a sua carreira independente dos positivistas e como antipositivista, mas ele nasce como muitas das suas afirmações iniciais são parte do positivismo lógico. Mas, enfim, eu acho que você tem razão, eu acho que... E é isso que seria um tipo de filosofia naturalizada, no fundo, uma filosofia que compreende as ciências, que a experimental diria participa das atividades também ou acompanha as atividades da experimentação, nem todos diriam isso, porque uma filosofia naturalizada poderia ser uma filosofia que leva em conta os dados científicos, mas que não participa das atividades científicas. Então, pode ter as duas, pode ter uma filosofia que lê, que se procura por informações e tal, acompanha a ciência, mas não procura acompanhar ativamente ali no laboratório o que faz o cientista. Então, pode ter duas coisas. A filosofia experimental seria a segunda, seria aquela que tenta acompanhar o que é feito no laboratório e a filosofia naturalizada sem a experimental apenas acompanha o saber científico. Mas eu acho que em ambos os casos ela mostra o seu valor, ela mostra na discussão o seu valor. Eu não sei se todos nós seríamos capazes de dar uma opinião como o Popper, porque ele tinha a formação variada, mas, de qualquer forma, como eu disse antes, como sistematizadores capazes de raciocínios e análises, nós somos capazes de contribuir. Uma questão que agora me veio assim, se existem algumas pessoas dentro da filosofia interessadas em fazer essa aproximação ou até essa inserção, digamos assim, sujando as mãos dentro da ciência. Por outro lado, existe algum interesse das ciências ou de alguma ciência em buscar um pouco e se apropriar um pouco dessa contribuição filosófica? Existe essa abertura na ciência em relação a essa contribuição que a filosofia pode dar? Eu fico pensando que eu me aproximo de algumas pessoas que são muito ligadas à ciência e eu vejo um preconceito muito grande, um desinteresse nessa aproximação. Claro, pequenos exemplos da prática, de pessoas que fazem todo o menosprezo a uma possível contribuição da filosofia. E eu fico pensando, nossa, do lado da filosofia, pelo menos algumas pessoas são interessadas nessa aproximação. E a ciência até esse ponto? O que é que você acha? Acho que está todo tipo de exemplo. Se tu vês hoje as revistas internacionais na área de ciências que foram antigas, neurociências, tu percebes que há vários tipos de artigos científicos que são aceitos, aceitos por nome na Nature e tal. Tem artigos muito específicos que nenhum filósofo conseguiria, inclusive, ler. mas existem artigos que são, por exemplo, de revisão da literatura ou artigos mais teóricos que tentam sistematizar os dados coletados nas neurociências dos quais participam filósofos ou pessoas que tiveram uma formação também filosófica e que ajudam nesses artigos. Então, e o que eu percebo é que não é geral, mas há muitos cientistas que sentem necessidade de conversar com filósofos sobre o que estão fazendo. Nós temos agora o exemplo da psiquiatria que nos procurou para conversar e na psicologia isso acontece bastante. Nós lecionamos na psicologia, os psicólogos têm muito interesse nas teorias filosóficas. Bom, um dos fundadores da psicologia é o William James que é o mais conhecido como filósofo do que é como psicólogo. Bom, nem se fala pedagogia que é o grande fundador da pedagogia mundial. Um deles é o John Dewey que também é considerado um grande filósofo. e assim por diante. Quer dizer, você anda na ciência, a física, bom, a física é difícil, mas mesmo na física você tem ainda uma grande participação de filósofos. Hoje, renasceu a cosmologia, então, há muitos filósofos pensando a questão do cosmos novamente e participando das discussões com os físicos. A questão, a física quântica que foi mencionada, na filosofia da mente existem agora teorias que são chamadas teorias da mente quântica. Então, é claro que aí o teórico quântico pode não se interessar pelo que o filósofo da mente quântica vai dizer, mas há uma possibilidade de diálogo. Há uma possibilidade de diálogo e, muitas vezes, uma necessidade de diálogo. A ciência empírica tem a sua atividade muito específica em laboratório e tem cientistas que não estão interessados em fazer nada além daquelas misturas ou combinações que ele faz todos os dias para testar certas, enfim, combinações químicas ou moleculares, etc. mas, simultaneamente, tem aquelas pessoas que circulam um pouco exterior à atividade dos laboratórios e que querem discutir com profissionais de cunho mais teórico, de pensamento mais abstrato e que podem, então, relativizar os pontos de vista da ciência normal que a gente chama, da ciência feita em laboratório. Eu acho que isso não vai parar de existir, que é o que o Kuno chamou de ciência extraordinária. Então, para você fazer uma ciência que não é a ciência normal, você precisa de reflexões que a gente chamaria de filosóficas. Até que ponto nós somos animais, por exemplo, até que ponto... Então, a ciência, a primatologia hoje está muito fortemente vinculada à filosofia mundialmente, a linguística também está muito fortemente vinculada à filosofia no mundo, as discussões semânticas. É difícil dividir a discussão semântica entre o que é filosofia e o que é linguística, muitas vezes, na discussão semântica, ou o que é agora neurociência, a tendência é multidisciplinar, a tendência é o filosofia ali trabalhando multidisciplinarmente. Eu acho que essa é a tendência e esse é o futuro. O que eu falei outro dia, acho que em sala de aula, é que nós temos que, no Brasil, especificamente, pensar em como trabalhar diplomas multidisciplinares. nós ainda temos dificuldades institucionais de reconhecer habilidades que não são estritamente de uma área. Então, por exemplo, a Alemanha tem uma maneira de dar diploma que ela dá um diploma triplo para a pessoa quando ela se forma na graduação. A pessoa, por exemplo, sai filósofo, economista e socióloga. Ela tem três formações depois de cinco ou seis anos. E agora, vocês têm diplomas, por exemplo, eles têm diploma em ciências cognitivas, em neurociências, em neurolinguística e assim por diante. É uma multiplicidade de diplomas que estão brotando mundialmente que é impressionante. Mas, no Brasil, nós ainda temos muita dificuldade em trabalhar com isso. Nós temos na casa um departamento de uma comissão multidisciplinar, mas é apenas para mestrado e doutorado e quem sai com aquele diploma não consegue inserção acadêmica, não consegue fazer concurso. Então, tem essa questão institucional no Brasil. Mas, a verdade é que a tendência mundial é da multidisciplinaridade. Não é, então, dizer assim, eu sou apenas filósofo. Não é isso. Eu tenho uma formação filosófica, além desses outros talentos e formações que eu também desenvolvi ao longo da minha vida. Sofia, só assim, concordo com o que você disse agora, mas eu acho que muitas vezes nossos recursos, até dentro da própria universidade, é mal utilizado. Há pouco recente saiu uma divulgação que o nosso curso de física aqui é um dos mais bem avaliados do Brasil, mesmo sendo licenciatura. E a gente tem três cadeiras de mecânica quântica ali. Então, dá para se pensar, talvez, em nós, frequentarmos, e eles frequentarmos nosso grupo e fazer esse intercâmbio. Com certeza. Porque pode sair muitas coisas produtivas. Com certeza. Eu compreendendo o que a Diana falou que ela tem um colega lá. Eu concordo. Então, eu acho que é interessante. Sim, sim. Nossa, essa parte... Não, eu acho que não. Foi mal feito, não foi feito, né? Há tentativas, não. raramente, 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 abrem cursos na física de mecânica quântica com o pessoal da URCS. Eles vêm até aqui e ministram curso. Tem curso de extensão mesmo. É. Eu estava pensando nessa mistura. Os médicos, no geral, têm muitos juízes. Os juízes, têm os médicos. Os médicos, os juízes, os últimos 10, devem ter que muitos encontros. Médicos, juízes, médicos, promotores, advogados. Agora, você, o general de medicina, colocou no ar, saindo, na nova, na nova, na segunda, uma proposição de desistibilização do aborto para a mulher até o terceiro começo. E é produto dessa função. É uma coisa tão, eu acho que você tem que lidar, não é? Já não precisamos começar tão assim, na mecânica quântica, porque... Mas podemos... Mas agora temos esse curso, fazendo propaganda, não sei se todos receberam, nós vamos ter esse curso com o engenheiro, o professor Wynter Gerhard, sobre sinais biomédicos, e ele é um engenheiro que vai nos ensinar um pouco sobre como ler os sinais cerebrais e como interpretá-los, ou um pouquinho de matemática, mas ele vai tentar ser acessível nisso para nós filósofos. Eu disse que, até eu disse que ele tinha que nos forçar um pouco nessa parte da matemática, e ele diz assim, não, nem todo mundo gosta desses cálculos, ele diz, não importa, não importa, é forçado, eu tenho que forçar, vamos calcular. Mas, enfim, ele vai nos ajudar a interpretar os sinais cerebrais. muito obrigado, muito obrigado. Obrigada.